Bom dia, o soja nasce lá na fase de rir Olá, a chuva tudo, vai colar vaselina A casa está aí, bá Bom dia, o soja nasce lá na fase de rir A casa está aí, bá Bom dia, o soja nasce lá na fase de rir A casa está aí, bá Bom dia, o soja nasce lá na fase de rir A chuva tudo, vai colar vaselina A chuva tudo, vai colar vaselina Não, 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 não. Tchau, tchau Tchau, tchau